Galera, eu fiz o parteamento, mas a moto não ligou. Aí eu fui, fui olhar aqui o óleo, que foi na correria no dia lá que o cara trouxe. Já tava, já fechou na oficina e tudo mais. E ele trouxe pra trocar uma bomba, né? E acabou que eu ver que eu fiquei só a bomba. Aí eu fui, falei, vi que as válvulas tava presa, mas não resolveu. Veja só aqui, galera, ó. Que a moto aqui tá centralizada, tá encostada, ó. Veja só aqui, o óleo encosta só na pontinha, vocês tão vendo aqui, ó. O óleo dessa moto aqui tá muito baixo, viu? Aí, o que a gente acabou decidindo por nós fazer o reparo no motor. Trocar pistão, segmento, fazer o motor, né? Que é trocar o cilindro, fazer o serviço completo. Nós vamos abrir esse motor e mostrar pra vocês aqui o passo a passo abrindo o motor dessa danada. Galera, antes de vocês começarem a tirar o parafuso aqui, primeiro vocês vão ter que tirar uma base que segura o cabeçote desse lado, que é essa danada aqui que eu já tirei, ó. Tá vendo aqui, ó. É com o parafuso 14, 14 de um lado, 12 do outro. Que é a base que segura o cabeçote desse lado aqui ao chassi, liga ao chassi. E tem do outro lado também aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem essa daqui, ó. Que ela fica dessa parte aqui, ligada aqui. Nessa parte aqui que tem os parafusos, tá vendo? No chassi. Aí depois disso, galera, vocês também vão tirar os parafusos Allen, que fica aqui, ó, de um lado e do outro do coletor de admissão. Aí depois também, vocês vão ter que retirar esse parafuso daí aqui dessa canaleta de óleo, de lubrificação. Que o óleo circula pela aqui, ó, tá vendo? O óleo circula pela essa parte. Aí então, vocês vão partir pra cá. Aqui eu já tinha tirado já essa tampa aqui, né? Tinha tirado isso aqui pra fazer o partilhamento. Tá aqui já com ela. Aí são parafusos 10 aqui nessa parte aqui. Pra tirar, basta você alavancar. Vocês lembram como é que é? No vídeo anterior. Ó, retirei. Retirei a tampazinha. Vamos partir aqui agora pra retirar os outros dois que seguram o comando. Vamos retirar aqui. Eu já afrouxei eles. São 10 também. São bem simples, galera. Esse motor aqui não é complicado desmontar, não. Basta ter as ferramentas. Você vai precisar só de chave 10 e uma 14. Agora a 14, você tem que pegar uma 14, seja fina. Porque aqui é onde os parafusos vão aqui dentro. O espaço é bem reduzido. Aí se for uma 14 larga, ele não entra, viu? A minha eu fui enchei ela pra ela poder ficar mais compacta. Ficar mais estrela. Pronto, pessoal. Retirei todos os parafusos aqui. Agora nós vamos retirar o tensionador da corrente de comando. Estão vendo aqui, ó. Parafusos 8. São dois 8 que você vai retirar. São bem simples. Você tira com calma pra ele não soltar aqui e soltar pra cá. Pra ficar mais fácil de retirar. Estão vendo que os parafusos não saem com facilidade? Porque ela tá grudada aqui ainda. Se você mexer com força, ela vai saltar e fica mais ruim de tirar. Mas sai do mesmo jeito. Mas aqui é mais fácil, né? Estou tirando com cuidado. Depois que a gente tira, a gente vai e mexe nela. Vê se a corrente de comando tá boa. A corrente ainda tem aperto. Estão vendo aqui, ó. Ainda tem apertar de boa. Aqui é o tensionador. Estão vendo? Aí, vamos agora retirar a canaleta do óleo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cuidado pra não perder essa arruelazinha de bronze. Tem uma aqui e tem outra por detrás, viu? Por trás. Porque ela serve pra fazer a vedação do óleo. Aqui, ó. Não sai porque tá esbarrando aqui. Mas do jeito que tá aqui, já ficou fácil. Estão vendo que lá atrás tem outra? Do jeito que tá aqui, já sai já o cabeçote. Agora nós vamos fazer a desmontagem do cabeçote. Que é o principal. Vamos tirar logo as duas árvores de comando. Lembrando pra vocês não confundirem. Vocês lembram marcar, fazer o que for. Pra lembrar que esse daqui é o comando do lado da admissão. E esse é o comando do lado do escape. Por quê? Porque muitas das vezes tem desgaste diferentes. Aí não vai dar certo. E esse tem lado também. Não tem como montar errado, não. Vou falar a verdade. Deixa eu desmontar aqui. Tirar logo um. Retirar aqui. Tá bem duro. Quando tá duro assim, vocês... Pega aqui, ó. Coloca uma chavezinha de frente aqui. E alavanca o comando jogando ele pra cima. Tá vendo? Como é que eu tô fazendo aqui, ó. Já soltou um pouco. E retirou. Retirei um. Lembre também de... Deixar esse daqui mostrando do lado que é. Esse daqui, ó. Tem dizendo que é X. É do lado do escape, viu? Vamos retirar aqui um dos comandos. Cuidado pra não deixar a corrente de comando fogar. Sempre esticando ela pra cima. Tá vendo aqui, ó. Esticando ela pra cima. Pra não ter risco da corrente cair lá embaixo. Vocês tem que abrir a embreagem só pra botar uma corrente de comando, viu? Aqui agora, vocês vêm, ó. Esticando ela. Se pegar uma chave... A chave dezenove, a chave grande. Faça igual eu faço aqui, ó. Volta aqui. E... Não tem risco dela cair lá pra baixo. Aqui agora nós vamos tirar o segundo comando. Comando do escape. E... Bem travadozinho. Pronto. Retirado. Verifica se ele não tá com marcas. Ele tá perfeito, ó. Só que a marcazinho bem leve aqui, mas não suficiente pra... Dar algum problema na lubrificação, não, viu? Retirar o comando. Ó. Vocês verificam se o comando não tá com algum... Anjura aqui. Se os ressaltos tão na altura certa. Tá que tal. Veja. Ele não tá desgastado. Tá perfeito, viu? Vocês marcam. Lembra que daqui é o comando do lado do escape. Aí agora... Vamos partir pros parafusos 14, galera. Os 14 ficam meio escondidinhos, viu? Um pouco escondido. Que agora, galera, veja só aqui, ó. Os parafusos 14 ficam... Um aqui. Outro. Deixa eu mostrar pra vocês. É... Outro bem aqui. Deixa eu mostrar. Olha aqui, ó. Aqui não dá de mostrar pra vocês com perfeição, mas... Tão vendo ele aqui, ó. Tá ele aí. Ficou o outro pra... Pra cá. Outro aqui. E o outro aqui, viu? Vamos lá. Pra isso, eu fiz uma chavezinha aqui própria pra fazer serviço. Ou seja, uma chave biela. Porque a chave normal não entra. Aí eu fiz uma chave biela pra poder usar no paquinho. Porque não tinha um... Soquetezinho nesse tamanho, viu? A gente sempre faz adaptações na ferramenta da gente pra facilitar a vida. Vamos lá. Vamos usar aqui o torquinho, porque ele tem a mão de força pra poder pegar apoio. Porque esses parafusos dão um torque enorme, viu? Apertado, garoto. Bem apertado mesmo. Vou afastar aqui mais um pouco aqui a câmera pra poder... Dar uma trabalhada melhor. Vamos lá. Fluxo, a gente vai se afrouxando. Depois a gente vai se dar na mão mesmo, viu? Então, coisa aqui, peraí. Será que se dá no torquinho pra entrar aqui? Tá. De boa. Eita, o bicho apertado. Fluxo também. Vamos partir pro outro do lado de lá. Não tem nem apertado, velho. Esse parafuso tem um torque monstro, viu? Vamos aqui para o último. Último parafuso. Os 14 estão todos frouxos. Agora vai ter só dois 10. Dois 10 que ficam aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem um aqui. Aqui não dá pra mostrar com perfeição, mas... E o outro aqui. Tem jeito aqui. Pronto. Aqui, ó. Os parafusos 10. Vamos afrouxar aqui. Foi um. Foi outro. No restante a gente consegue afrouxar na mão, viu? São as lapas de parafuso aqui. São bem grandes. Pronto. Afrouxei. Retirar, ó. Aqui um. E... Tá aqui o outro. Os dois são bem grandes, viu? Agora vamos aqui para os 14. Os 14, vocês tomam cuidado, que eles são umas porcas. Não é parafuso. Estão vendo ali, ó? Quando vocês tirarem, tomam cuidado pra na hora que vocês terminarem de afrouxar, ele não cair pra cá. Se cair, ó. Ali o céu, ali em baixo. Estão vendo o abismo ali no de baixo ali? Não é legal perder isso lá embaixo, não. Vocês não abrem só a metade do motor. Aqui, ó. Vamos lá. Eu uso uma canetazinha magnética pra quando eu terminei afrouxar eles, pra me retirar. Ó, terminei de retirar eles. Aí eu pego a caneta magnética, que eu acabei de perder. Peraí. Ah, tá aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui, ó. Pegou. Ó. Peguei a porca. Tem a arruela também, viu? Tá vendo aqui a arruelazinha? Ó, o mesmo processo nos quatro aqui. O lado de lá, não tem risco de cair, porque aqui, ó. Nesse lado aqui, não tem plano de cair. Mas, como eu falei, nesse daqui tem risco. O cuidado redobrado é só nesse daqui, do lado de cá. São dicaszinhas que eu dou pra facilitar o serviço de vocês, vocês não cometer algum angarfe na hora da desmontagem, viu? Que sai bem caro. Já afrouxei os de lá, já, ó. Retirar aqui, ó. Tirei a porca. A arruela não quer sair. Deixa eu ver aqui, cadê? Não quer sair, não tem problema, não. Ó, daqui já saiu o jafu, as duas juntas, já. Tá vendo aqui? Mas, lá, ela tá bem colada, fazendo o cabisote. Mas, na hora que a gente é tirando o cabisote, não tem perigo. Tem que tomar cuidado com essas duas aqui. Ih! Acabou de cair a fila da mãe. Olha o jungle mesmo. O que eu mais recomendei pra vocês aconteceu comigo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo pegar. Pronto. Vamos deixar a arruela pra depois, que eu, depois, vou sacar ela aqui. Mas, vou fazer videozinho sacando ela. Vamos lá. Aqui, ó. O cabisote já deu uma soltada. Pra vocês soltarem ele, só pra quebrar o silicone ou a cola que tem na própria junta, que ela tem aquela tinta, aquela tinta acaba aderindo, né? Você faz isso aqui, ó. Vocês vão, na pacadinha, ó. Vocês já viram, já que aqui soltou. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Segura com cuidado pra não soltar. Aí, vamos aqui alavancar. Alavanca pra um lado e pro outro, viu? Com cuidado. Porque, tem que tomar bastante cuidado para não ter o risco de vir a quebrar um tensionador ou coisa do tipo. Vou chamar ali o meu funcionário pra poder segurar a corrente pra mim, e poder fazer o sismo com mais precisão. Pronto. Agora, com as duas mãos livres, fica mais fácil. Você alavanca pra um lado e pro outro. Tá levantando, ó. Vocês vão com cuidado. Ver se o guia tá solto, pra não ter que quebrar o guia. Vou soltar aqui a junta. Fica mais fácil. Aí, pra mistura. Isso aí não acaba, dá moleste. Segura aí. Segura aqui a corrente aqui por baixo. Vai soltar. Ó, puxa ela pra cá. Fica bem esticada. Vamos colocar a chave de volta, pra não ter risco dessa bicha cair. E agora... Levanta aí do lado aí. Pode levantar o cabeçote mesmo. O guia tá solto. Tá preso só ainda esticada aí? Não, mas ele tá todo. O guia tá saindo... Pera aí. O guia tá empancando, né? Pronto. Daqui, galera, já tô vendo já bastante crosta na cabeça do pistão. Vai. Seguindo? Tá bem travado, né? Esse guia. Três. É, já fui mexido nesse motor, usaram cola três aí, meu bicha. Cola pra valer. Senta. Vou colocar o alicate que é melhor, né? Agora, só empancou só no guia do outro lado lá, que botado 3M sem pena. Pronto. O guia soltou. E agora, puxar ele. Cuidado. Com cuidado. Não estranho. Aqui. Cuidado aqui pra não acertar no... No guia. Pera aqui. E... Pronto. Estão com ele na mão aqui já. Já tá aqui na mão. Vê só aqui a situação. Tá na cabeça do pistão, ó. Cheio de crosta. Tava queimando bastante óleo, ó. Deixa eu mexer aqui ele pra um lado, pro outro. Tão vendo aqui ele mexer, ó. Tava mais 100% menos o motor. Ele tava com bem pouquinho óleo. Tava com bem litio óleo. Coisa que é pra ela ter um litro e meio. Vamos aqui retirar. E agora, ó. Subir. Segurar a corrente de novo. Vê se eu consigo fazer sozinho dessa vez. Não consegui. Chamo o Daniel de novo. Vou ver aqui. Tá bem. Duro. Porque tem que segurar com uma mão aqui a corrente. E com as outras, com a outra, alavancar. Acaba dando um trabalhozinho. Porque não pode soltar a corrente não. Senão, ela vai cair lá embaixo. Lá. E tem que abrir tudo. Vamos ter que chamar o Daniel de novo. Vamos retirar aqui. Ó. Tive que tirar esse parafuso aqui. Pra poder afastar pra cá. Que tava empancando aqui. Vamos lá. Tem que se tá empancando ainda. Afastar aqui. Conseguiu passar. Botou aqui, galera. Foi usado 3M sem pena. Muito 3M. Eita, bicho. Consegui. Ficou muito tremendo. Aí pode soltar a corrente. Dá pra cá. Tirar aqui. Tava bem feio. Cheio de ranhuras. E agora. Só tirar o pistão. Bastante carbonização caindo dele aqui. Muita, viu? Retirar a presilha do pistão. Aquelas presilhas aqui não dá pra pegar com alicate. Tem que usar uma chave de fenda. Que você botar a mão aqui, ó. E vai alavancando. Tá vendo aqui, ó. Vem aqui alavancando. Eu botei a mão aqui no meio. Pra, se ela quiser pro lado de uma vez. Ela não cair dentro do motor. E... Aqui. Agora empurrar o pino do outro lado. Tá bem travado, ó. Vou pegar aqui um negocinho pra não bater. Um negocinho pra não bater do outro lado. Lá. Pronto. E... Pistão na mão. Vou lixar pra ver qual é a numeração dele. É o que eu vou fazer. Galera, finalizado aqui. Tem mais... Vai ter mais vídeo aqui no canal. Ver sobre... Esse motorzão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí ter... É... Dado um trabalhozinho. Porque usar o 3M sem pena nesse motor. Acaba que o 3M vai. Ele fica grudado aqui. Impede da... Camisa do... E do... Capsote subir, viu? Gostou? Se não tem um like. Inscreva no canal. Que ajuda muito o canal a crescer, galera. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.